Oculta em minha alma há tempos trancado Um grande sentimento por ti foi libertado Com incidência ou não, nesse exato momento A folha brinca no vento, você no meu pensamento Seu corpo adente misturado ao meu Seguimos incansáveis, um mau apogeu Nesse momento tudo é perfeito Não existe nada que nos cause medo Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Eterno amor É sempre assim que deve ser Tudo em você se encaixa Perfeitamente em mim Sua boca, sua pele, seu jeito Tudo em fim Me perdoa sem licença, invadir seu camarim Você é a minha estrela As minhas cenas, tudo em fim Minhas mãos percorrem soltas As estradas do teu corpo Demonstrando estarem aflitas A procura de socorro Os meus olhos navegam numa busca delirante No teu corpo um oceano Lindo deslumbrante Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Eterno amor É sempre assim que deve ser Por dentro e por fora Você é muito brilhante Inspirado em você Foi criado diamante Seus carinhos me alucinam Em você até me perco Me acha em sua boca E o amor se faz perfeito Eu pareço um poeta Poeta não sou Sou um homem embriagado Por seus goles de amor Eu me fiz uma abelha E fui buscar numa linda flor As mais belas palavras Desses versos de amor Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Eterno amor É sempre assim Que deve ser Tudo que quero é te amar Te amar com perfeição Te amar é meu destino A minha missão Estando com você Eu me sinto bem Pra você não dou dez Eu dou notas Entender você Eu acredito no Eterno amor Sempre estarei com você Aonde for E que seja sempre assim Por a magia Eu serei sempre seu Você sempre é minha Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Eterno amor É sempre assim Que deve ser Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Eterno amor É sempre assim Que deve ser Eu nasci pra você 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 Eu nasci pra você